Sorveteria e distribuidora de doces Esquimó, uma empresa genuinamente canoiense. Há 40 anos atua na fabricação e distribuição de sorvetes e picolés. Contamos com ótima estrutura física e continuamente buscamos aprimorar os nossos serviços, visando garantir a qualidade de seus produtos. Nosso propósito é proporcionar aos clientes um máximo em qualidade e satisfação. A experiência nestes 40 anos faz da Sorveteria Esquimó uma referência regional, pois atendemos mais de 300 pontos de venda na região próxima a Canoinhas, levando nossos produtos em caminhões refrigerados, garantindo a qualidade de nossos sorvetes e picolés. Além da experiência do proprietário, a equipe está sempre buscando aprimorar seus conhecimentos para garantir o nome Esquimó. A confecção de nossos produtos não tem segredo, mas tem empenho, dedicação e amor pelo que fazemos. Sorveteria Esquimó. Se nos comprometermos a fazer, vamos fazer bem!